Quero convidar o senhor Paulo César Ribeiro Lima. Senhor Presidente, senhores deputados, todos os presentes, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, agradecer a indicação do líder do PDT, do meu nome, o deputado André Figueiredo. Então eu vou aqui apenas transmitir aos senhores dados técnicos, eu não vou fazer aqui nenhuma... não vou introduzir nenhum conteúdo político aqui. Quando você tem um produto, a primeira coisa que é necessária é saber qual é o custo de produção do produto. Então, qual é o custo de produção do óleo diesel? 93 centavos. E esse é o custo de produção do óleo diesel. Por quanto a Petrobras vendia o óleo diesel antes da crise? Por R$ 2,33. Qual era a margem de lucro da Petrobras antes da crise? 150 por cento. É uma margem de lucro altíssima. Com o grande favor da Petrobras de reduzir o preço para R$ 2,10, ela simplesmente está reduzindo a margem de lucro para astronômicos 126 por cento. Então, a Petrobras está com uma lucratividade enorme por causa, justamente, como disse o colega, da eficiência da Petrobras. Se a Petrobras tivesse uma margem de lucro de 50 por cento, ela poderia vender na refinaria o óleo diesel a R$ 1,40. Qual seria o preço para o consumidor final se a Petrobras vendesse a R$ 1,40? O preço para o consumidor final seria de R$ 2,68, e não de R$ 4,00. Então, a R$ 2,68, a Petrobras ainda tem uma margem de lucro de 50%. Com esses preços altíssimos, então, há uma coisa importantíssima aqui. A Petrobras não pratica preços de mercado internacional. A Petrobras pratica preços acima do mercado internacional. É acima, porque ela sempre vai somar, acrescer, o custo de internação e uma margem relacionada a risco. Então, qualquer distribuidora que comprar nos Estados Unidos e na Europa, vai pagar menos pelo diesel do que comprando da Petrobras. Bem, com essa política, tecnicamente, sem nenhum sentido, o que é que se abriu espaço no Brasil? Principalmente grandes empresas decidiram que não iriam se submeter aos preços abusivos da Petrobras. Então, passou-se a importar derivados. Com a importação de derivados, a Petrobras perdeu parcela do mercado. Com a perda da parcela do mercado, ela teve que reduzir a carga das refinarias. Então, hoje, o Brasil produz petróleo, poderia produzir diesel, porque a carga da refinaria hoje são inacreditáveis 68,1%. Então, a Petrobras tem o petróleo, tem a refinaria, pode produzir o diesel, mas não produz por quê? Porque o preço dela hoje é abusivo e as empresas decidiram, então, importar. Então, uma coisa importantíssima que está aí, eu vou deixar a apresentação no sítio do PDT. Sem tributos, a discussão aqui é tributos, não é? Sem tributos, vão tirar o tributo. O preço no Brasil é muito mais alto que na Europa rica e nos Estados Unidos. Então, o problema aqui está longe de ser tributo. Longe. O tributo do diesel é baixíssimo. É de 12 a 25. E na média é 15. De fato, é muito importante que haja uma maior uniformidade da alíquota de ICMS. Isso ninguém nega. Agora, o ICMS é baixíssimo. Então, não faz o menor sentido os governadores reduzirem o ICMS. Os tributos federais também são baixíssimos. Eu tenho aqui a tabela que mostra que os tributos são apenas 27%. O produto, que é o problema, é o preço. O problema é o preço do produto. É 56%. Com preços abusivos que levaram agentes privados a importar petróleo. A apresentação está no sítio do PDT e eu me coloco à disposição de todos os senhores para prestar os esclarecimentos possíveis. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.